Doctor Who está chegando ao Magic The Gathering e se você, caro mortal, assim como eu, infelizmente não tem grana pra comprar todos os decks de Commander, eu particularmente gostaria muito de ter todos os decks de Doctor Who na minha coleção, hoje o vídeo é pra trazer algumas dicas de cards que de repente vocês podem comprar avulsos, ou seja, individualmente, sem ser, né, cards que vem aí nos decks de Commander, mas sem precisar comprar os decks de Commander, né, eu tentei fazer uma lista, eu tentei fazer um top 10, mas foi muito difícil, minha primeira lista ficou com mais de 20 cartas, eu realmente gostei de muitas cartas dessa coleção nova, e eu tentei muito, muito cortar, fazer um corte ali pra só 10 cartas, mas acabou ficando um pouquinho mais de 10, então pra vocês verem, né, como eu curti essas cartas novas, e eu tô falando aqui só de cartas novas, tá, não tô falando de reprint, gente, é, e aí uma dica que fica pra vocês é, eu tô, eu dei uma olhada aqui no site da Liga, né, inclusive, galera, é, a gente ainda tá com a promoção lá na Liga, né, cada vez que você compra, faz compras pelo site, né, pelo Marketplace da Liga, a cada 100 reais você ganha um cupom, e vocês podem utilizar o código PLANINALTA na finalização da compra de vocês, né, vocês podem usar o código PLANINALTA que vocês dobram esses cupons, tá, todo mês tem sorteio, toda mês a Liga faz sorteios, esse mês o sorteio é de 70 kits de pré-release aí, né, de, de Ixalan, então fiquem espertos aí, se vocês forem comprar essas cartinhas aí, é, pela Liga, utilizem o código, tá, e se vocês forem comprar lá pela EPIC, que também é parceira aqui do canal, tá, tá, esse banner bonitão da EPIC, também, com o mesmo código aí, PLANINALTA, vocês conseguem 5% de desconto, tá, é, nas cartas avulsas de Magic, não só de Doctor Who, mas de qualquer carta avulsa de Magic, lembrando que tem o combo secreto especial, que você consegue comprar pela Liga, né, consegue, consegue comprar na EPIC pela Liga, usando o cupom PLANINALTA pra dobrar, né, os cupons da Liga, e também pra ganhar o 5% de desconto na EPIC, então, isso aí é o segredo que fica entre a gente aqui, ó, manda bala que é muito bom pra vocês e pra mim também. Então, gente, é, fiquem espertos aí, porque tem muita carta legal dessa coleção nova que tá saindo, que já tá em pré-venda aí na Liga, e que tá aí por volta dos seus 20, 15, 10 reais, então, se você não tá, é, com dinheiro pra comprar os Commanders, ou não quer gastar, ah, Thiago, tenho dinheiro, mas não quero comprar os 4 Commanders, quero comprar algumas cartas avulsas, fique esperto, porque essa é uma coleção que ela, cara, dificilmente vai ter reprint tão cedo, sabe, essas coleções especiais, Senhor dos Anéis, Warhammer, agora, Doctor Who, cara, é, se você gostou de uma carta, se essa carta não tá cara, você pode pegar por ela, cara, pague por ela, pegue a carta, porque nada garante que, tudo bem, ah, Thiago, poxa, comprei uma carta de 20 reais, passou 2 meses e a carta tá 5, nossa, perdi 15 reais, pô, muito melhor você perder 15 reais do que você deixar de comprar uma carta por 20, e aí ela, sei lá, algum maluco encontra um deck pra ela no Legacy, e a carta vira 500 reais, tá ligado? Enfim, essa é a minha dica. Então, vou trazer pra vocês aqui agora, as minhas cartas favoritas, tá, é, da coleção Doctor Who, cartas que eu vou botar no meu carrinho ali, né, na, na liga, e vou tentar pegar pra minha coleção, porque, já que eu sou um comandeiro, adoro comander, infelizmente eu não vou ter os decks de Doctor Who, mas pelo menos vou ter algumas cartinhas. Começando pela Flatline, tá, é uma instantânea, custo 3, Criaturas que seus oponentes controlam, tem o poder e resistência 0 barra 1 até o final do turno. Cara, é, tanto pra decks de controle, né, quanto pra decks que não sejam de controle, mas tem um azul e queiram cartas pra se proteger, é, se você tem um playgroup talvez um pouco agressivo, alguns dos seus amigos jogam com decks mais, de bastante criatura, de bastante ataque, cara, é, às vezes você não tem dinheiro pra comprar um Cyclonic Rift, mas você consegue se proteger bem com a Flatline, né, é só por um turno, mas pelo menos você se defende. Passando pra frente aí, mais uma carta de defesa, né, de proteção no caso, Death in Heaven, é uma carta que eu gostei muito, tem várias sagas legais nessa coleção, acho que quase todos os decks, se não todos os decks, tem sagas, e são cartas bem legais, fiquem de olho nessas cartas, porque são cartas que, cara, cabem em qualquer tipo de deck, qualquer estilo, e essa é uma delas, ela, é um hate de cemitério, né, ela é um custo 4, nas dois primeiros capítulos ali, o jogador alvo, mila duas cartas e exila o cemitério, então você consegue fazer hate de cemitério em dois oponentes, né, e no 3, você coloca todas as criaturas exiladas com Death in Heaven, é, no seu campo de batalha de cabeça pra baixo, eles viram criaturas artefatos Cyberman 2-2. Cara, pra mim esse 3 é um complemento que, se seus oponentes não arrumarem uma global, depois desse 3 resolver, assim, você vai estar muito na frente do jogo, ela, pra mim é, custo 4, você exila dois cemitérios, é isso, e se chegar no 3, você simplesmente vai botar, sei lá, duas, três, dez criaturas na sua mesa, podendo ameaçar aí toda a mesa, gostei muito dessa carta. Passando pra frente, temos o segundo doutor, esse cara eu fiquei na dúvida se ele vinha pra cá ou não, eu fiquei na dúvida entre várias cartas pra colocar nesse top aqui, tá, não é top 10 porque tem mais das cartas, mas eu fiquei muito na dúvida de botar mais cartas, quais cartas eu colocaria nesse top ou não. E aí a grande maioria das cartas que eu resolvi colocar, são cartas que eu pensei que são boas por si só, mas que também pudesse jogar em vários tipos diferentes de decks. O segundo doutor é esse tipo de carta, ele tem uma questão, assim, mais de group hug, e group hug é um arquétipo, não é um arquétipo tão, assim, apesar de ser um arquétipo muito legal, e é bem comum, mas ele não é, tipo assim, não é toda a mesa que você senta que tem um arquétipo de group hug, sabe? Mas a grande questão é essa, ele não necessariamente precisa jogar num deck de group hug, ele é um custo 4, 2, 4, os jogadores não tem máximo de mão, e no começo da sua endstep, da sua fase final, cada jogador pode comprar uma carta, e aí cada oponente que comprar, não pode atacar você, os permanentes, durante o próximo turno dele. Então assim, beleza, não necessariamente seu deck precisa ser de group hug, mas cara, é uma carta que se protege muito bem, te protege muito bem, ao mesmo tempo que ela vai te dando vantagem, ah, Thiago, mas eles vão comprar a carta, pô, legal, mas assim, pra eles poderem, né, te atacar, vão ter que dar uma remoção no segundo doutor, e às vezes tem aquele momento do jogo em que tá todo mundo sem mão, às vezes, e alguém tá querendo muito comprar carta, e aí vão deixar o doutor na mesa, uns dois, três, quatro turnos, isso é muito legal, eu gostei bastante desse segundo doutor. Passando pra frente, temos mais uma criatura aí, agora é um companion, né, é o Edruck, cara, o Edruck, eu achei ele muito incrível, porque assim, ele tem uma habilidade, que ele é muito parecida com ressonador histriônico, o motor litoforme, se eu não me engano, que é de copiar habilidade, né, ativada ou desencadeada, tá, eu gosto muito disso, obviamente que o motor litoforme e o, e o, e a outra carta, o racionador histriônico, são dois, são dois artefatos, o fato deles serem artefatos, deixam eles muito mais versáteis, né, eles encaixam em qualquer tipo de deck, mas o Edruck, é, ele vai encaixar em todos os decks que tem azul, e normalmente o azul é um, é, é uma cor que a gente vai ter muita, né, habilidade trigando, desencadeando, ou sendo ativada, e o segundo, a segunda habilidade dele é que eu acho que faz ele ser uma carta especial, que é você pagar dois, sacrificar ele, e anular uma habilidade ativada, ou desencadeada, e você não precisa virá-lo, então assim, você pode estar ali utilizando ele o tempo todo pra copiar as suas habilidades, né, é, escolher novos alvos, etc e tal, e num, num momento de, sei lá, desespero, ou de proteção que você precise, você pode simplesmente pagar dois, sacrificar ele, e anular uma habilidade ativada, ou desencadeada, eu achei esse cara muito maneiro, passando pra frente, temos o Canine, né, eu adorei, por quê? Ele é custo 1, né, é um artefato, criatura robô, cachorro, artefato, ele, enquanto ele tiver desvirado, outras, é, criaturas lendárias, que a gente controla, tem o Orde 1, então ele vai proteger nossos comandantes, vai proteger nossas criaturas lendárias, e ele tem habilidade, basicamente, de uma passagem de Ladino, né, passagem do Ladino, por uma criatura lendária, e, o que que, qual é a criatura lendária mais importante, normalmente, do nosso deck, né, o nosso comandante, né, nosso comandante, quando a gente dá 21 de dano de comandante, a gente ganha o jogo, paga dois, vira, a criatura lendária não pode ser bloqueada esse turno, você pode fazer isso com o seu comandante, com o comandante e seus oponentes, pô, cara, tem muita maldade que dá pra fazer com essa carta, então, eu senti, né, ele podia ser uma carta incolor, né, eu acho que podia ser, e aí seria, pô, super versátil, caberia em qualquer deck, mas ele é uma carta azul, então, é, infelizmente aí, os decks que se beneficiam desse carinha, são decks azuis, gostei bastante do K9. Passando pra frente, a gente começa as mágicas, né, e aí, cara, tem muita, muita mágica maneira, Doomsday Confluence, ela, ela, ela já tá saindo aí um pouquinho mais cara, né, 60 reais, tem algumas cartas que estão acima de 50, não são muitas dessa coleção, são algumas, no caso, cartas novas, né, tem várias cartas que são reprints, que estão acima desse preço, e elas provavelmente não vão cair muito nos próximos, é, nos próximos meses, próximas semanas, então, é bom ficar de olho, ah, Tiago, tá muito caro pro meu budget, mas é bom ficar de olho, essa daqui é Doomsday, por exemplo, cara, ela é custo X, X e preto, ou seja, o X você tem que pagar duas vezes, se o X for 1, você tem que pagar 3, se o X for 2, você não tem que pagar 5, e assim por diante, mas é uma mágica com uma habilidade também muito versátil, você escolhe X, você pode escolher, é, é, o mesmo modo, pra cada vez, então, por exemplo, se você pagou 5, você pode escolher 2, e pode escolher o mesmo modo, duas vezes, ele diz que, cada jogador sacrifica uma criatura não artefato, você cria um Dalha, que 3, 3 com ameaçar, e cada opoente descarta uma carta, né, é, normalmente, nas mesas de Commander, você vai querer muito o 1 e o 2, né, cada jogador sacrifica uma criatura no artefato, e você cria criaturas ali, né, bota tokens na mesa, então, se você começar no meio do jogo, talvez, essa carta pode vir pra te ajudar, e, às vezes sim, a gente tá jogando contra decks que estão sendo muito opressores, mas que tem uma, duas, no máximo três criaturas na mesa, às vezes, é o comandante de algum opoente que tá sendo muito opressor, e a gente pode usar o Doomsday pra 3, pra 5, pra atirar essas criaturas que estão oprimindo a mesa, né, é, facilmente, entre aspas, mas isso num late game, né, quando você já tá com, tipo, 10 manas em pé ali, quando você tá, tipo, cara, tá, tá sobrando mana, ainda mais pensando em decks monoblack, às vezes, com, com aquelas cartas que você consegue, aqueles terrenos, né, que você consegue gerar mais de uma mana preta com o mesmo terreno, etc e tal, pensando em fazer isso aqui pra muito, sabe, cada jogador sacrifica, vamos supor, cada jogador sacrifica 5 criaturas, você cria, tipo, 5 da Alexei, enfim, dá pra pensar em muita maldade, eu gostei bastante dessa carta. Passando pra frente, temos, Reverse the Polarity, né, é, reverter a polaridade, deve ser isso, é uma carta que eu gostei muito, tá, custo 3 também, mas é uma carta bastante versátil, você escolhe um, anula todos os outros mágicos, troca todos os poderes e resistência de todas as criaturas, ou as criaturas não podem ser bloqueadas nesse turno, então assim, cara, dá pra você tirar, anular várias mágicas na pilha, né, às vezes tem um monte de mágica aí, vai prejudicar a mesa toda, vai prejudicar, prejudicar seu jogo, você vai lá, só apaga 3, anula tudo, é, às vezes você pode, cara, usar isso ofensivamente ou defensivamente, trocando poder e resistência, resistência das criaturas pra se proteger, ou pra fazer algum oponente matar o outro sem querer, né, e por último, as criaturas não podem serem bloqueadas, né, também é a mesma coisa, você pode atacar com seus bichos, é, e aí dá imbloqueável pra eles, ou quando algum oponente tá atacando o outro, você pode dar imbloqueável, e aí um mata o outro sem querer, gostei muito dessa carta também, tá, passando pra frente, temos o Return of the Past, é, aqui vale um disclaimer, tá, é, eu, normalmente não sou um jogador de Izet, por exemplo, ou de Spellslinger, de decks que querem fazer muita mágica, tá, mas eu constantemente jogo com pessoas que curtem esse tipo de deck, inclusive, um salve aí pro meu camarada Nerd Luiz, que é o, que é o, cara, o louco dos decks Izet, já apareceu aqui no canal, nos nossos mesões de comando, é apoiador do canal, né, já, já teve vídeo com ele aqui também, falando sobre comando, um papo planinal, tá muito maneiro, com ele, com fósimos, essa carta eu vejo que, cara, é, pra jogadores desse estilo, né, que gostam de decks com muita mágica, essa carta é um prato cheio, é um encantamento de custo 6, enquanto for o seu turno, cada mágica instantânea e feitiço no cemitério tem flashback, o custo de flashback é igual ao custo de mana, o flashback, basicamente, é você pagar, né, o custo da carta do cemitério, e jogar do cemitério, é isso, então, tipo assim, pô, um deck que você quer fazer muita mágica, você tem um return in the past na mesa, você consegue dobrar as suas mágicas, é muito bom, achei muito maneiro, tem outras cartas, assim, que fazem coisas parecidas, alguns com custo menor, mas com habilidades diferentes, né, enfim, é, é, é uma carta muito interessante, eu gostei bastante. O próximo aqui, cara, esse aqui, eu acho que, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez eu esteja exagerando, e aí, eu quero a opinião de vocês nos comentários, beleza? Eu acho que essa carta é o tipo de carta, que ela muda o estilo de jogar, de uma, de um, de um, de um formato, e, e eu acho que essa carta, é, ela vai mudar, um pouco, talvez, um estilo de jogar, do commander, o que que eu quero dizer com isso? Confession Dial, é um artefato de custo 3, quando ele entra o campo de batalha, é você dar Surveyor Trace, eu tô com essa mania, de falar o nome da carta em inglês, e depois falar português, com sotaque inglês, desculpem, Surveyor 3, você vai olhar 3 do topo, você pode colocar as cartas no cemitério, ou reembaralhar ali no topo, beleza? E aí, você tem a habilidade de virar, a criatura alvo, lendária, no seu cemitério, ganha escape, até o final do turno, o custo de escape, é igual, o seu valor de mana, mais, exilar, três outras cartas do seu cemitério, o que que é o escape? Você paga o valor de mana da carta com escape, exila outras cartas do cemitério, X cartas, e você volta aquela criatura pra mesa, você conjura do cemitério na mesa. E por que que eu digo que isso pode mudar a forma de se jogar commander? Cara, qual que é o grande problema, né, de um commander? É você fazer seu comandante, e o seu comandante morrer. E, cara, existem vários, é, vários comandantes, hoje em dia, que às vezes a galera não, né, prefere não jogar com ele, pelo alto custo, por saber que, por exemplo, você vai tomar um hate no seu comandante, ele vai morrer, e aí você vai ter que pagar mais dois, depois vai voltar, vai ter que pagar mais dois, e cara, e aí você primeiro, sei lá, você paga seis pra fazer o comandante, aí ele entrou, já matam ele, aí você paga oito, aí dão uma global, daqui a pouco você tem que pagar dez, doze, cara, é surreal, com esse artefato, você simplesmente não precisa mais mandar o seu comandante pra zona de comando, enquanto os seus oponentes não tiverem, não derem hate no seu cemitério, né, e você tiver o confession dial na mesa, você consegue voltar o seu comandante, e a melhor coisa, é, a melhor coisa é que, tipo assim, ele pode ativar a qualquer momento, na verdade é assim, o grande problema é que, se o seu comandante não tiver flash, você não pode fazer ele a qualquer momento, essa é a grande verdade, é um perigo, é um perigo, né, vamos ser sinceros aqui, é um perigo você mandar o seu comandante pro cemitério, e aí, antes de voltar pro seu turno, alguém destruir o confession dial, seu comandante vai ficar no seu cemitério, até que alguém exile seu cemitério, é um perigo, é um perigo, que se corre, mas, se você tiver formas, se for um deck, principalmente um deck de controle, se tiver forma de controlar, se tiver forma de proteger o confession dial, ou ao mesmo tempo, se ele tiver na sua mão, você bota o comandante pro cemitério, no seu turno você baixa ele, ele entra em pé, você já pode fazer a habilidade no mesmo turno que ele entra, eu acho que, não é que eu acho que vai, nossa Tiago, vai quebrar o comandante, ou vai mudar completamente, não, não é isso que eu quero dizer gente, é o que eu quero dizer, que essa carta, é uma carta que entra em todos os decks de comandante, simplesmente, porque ela é um color, ela é um artefato, então ela entra em qualquer deck de comandante, dito isso, eu colocaria essa carta, em todos os meus decks de comandante, que os comandantes fossem de custo 5 ou mais, sabe, tipo, ela tem, além da habilidade de voltar o seu comandante, né, que na verdade não é nem só o comandante, é qualquer carta lendária, né, pense nisso, é qualquer carta lendária, ela ainda tem a habilidade de quando eu entro que eu pro batalha, dá surveio 3, meu Deus, cara, não consigo, surveio 3, e aí, cara, é isso, eu gostei demais, demais dessa carta, ela tá um preço bem carinho, né, 47 no mínimo da liga, mas eu acho que é um preço que tá meio que até condizente com, eu acho que o power play, não é nem power level, não é power play, o poder de jogo que ela, que ela tem, né, quando, quando, quando você tem no deck. Passando pra frente, nosso top 3, top 3, top 3, agora eu só vou falar 3, é isso, cara, essa carta aqui, eu amei, assim, eu amei, recentemente, e tem no canal agora, na verdade, vai sair, se você tá vendo esse vídeo no dia que ele tá saindo, daqui a dois dias vai sair um mesão de commander, onde eu joguei com o deck da Neyali, esse deck aqui, esse commander da Neyali, o commander da Neyali é o commander que saiu, recentemente aí, ele é vermelho e branco, é um deck agressivo, é um deck de tokens, é um deck que bota muita, muita criatura na mesa, e é um deck que ele vem cheio de proteção, cara, é um dos melhores decks que eu joguei pré-montado nos últimos tempos, é um deck incrível, incrível, tá, e eu tô gostando muito, assim, eu não sou muito fã de decks agressivos, né, no commander e tal, e, e nem sou muito fã da cor vermelha, né, quem me conhece sabe, eu gosto mais de jogar de azul, preto e branco, mas, cara, essa combinação azul e vermelha, principalmente por causa da, da Neyali, cara, tá me deixando muito, 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 é, é, animado, eu gosto de jogar com, com esse deck pra caramba, e esse Gallifrey Falls, pra galera que joga de, de boros aí, de branco e vermelho, cara, é uma carta incrível, ela, ela é uma split card, a gente chama essa carta de split card, que é uma carta cortada no meio, né, você pode pagar seis manas, e causar quatro de dano a cada criatura, e se uma criatura que recebeu dano dessa forma, fosse morrer, é exilada ao invés disso, quatro de dano, às vezes não vai matar todas as criaturas da mesa, mas ela vai matar muita criatura, normalmente, se uma mesa estiver cheia, talvez não mate todas, mas vai matar bastante, é, são seis manas, é um pouco pesado, tá, seis manas você faz um comando austero, por exemplo, é, só que do outro lado, você tem no more, por três manas, qualquer número de criaturas alvo que você controla, dão phase out, ou seja, saem de fase, por exemplo, ficha, ela, as suas criaturas deixam de existir na mesa, e voltam a existir na sua próxima manutenção, então ficha, criatura que está encantada, essas coisas, marcador, volta tudo normal, primeiro, essa versatilidade da carta, já deixa essa carta ser uma carta muito, muito boa, por quê? Porque no comando, você joga com 99 cartas no baralho, se você tem uma carta que tem duas mágicas nela, uma carta que tem duas cartas, você já está roubando, você está jogando com uma carta mais, entre aspas, tá galera, então, isso é uma vantagem, só que a grande vantagem dessa carta, é o fuse, essa habilidade que você pode conjurar, um ou dois lados dessa carta, da sua mão, então se você pagar o custo todo, você pode exilar, qualquer número de criaturas, né, exilar não, dar phase out, exilar e phase out é bem diferente, tá gente, você pode dar phase out, né, tirar de fase, qualquer número de criaturas suas, e depois dar 4 de dano em toda a mesa, e as duas mágicas são instantâneas, então cara, eu gostei muito dessa carta, e pra mim ela está no top 3, beleza? vamos pra frente aí, top 3, cara, aqui, aqui cara, essa daqui pra mim, é uma das grandes inovações, desses decks de commander, tá, um terreno, esse terreno vem em todos os decks, ele gera mana incolor, então ele pode jogar em qualquer deck, e ele tem a habilidade de pagar 5, exilar ele, e a criatura alvo é embaralhada, no grimório, do seu dono, cara, é, isso aqui resolve, a não ser, a não ser cartas que tem hexproof, proteção, essas coisas, mas isso aqui resolve qualquer outra coisa, tá, tipo, cara, uma criatura com um indestrutível, por exemplo, uma criatura, cara, com poder e resistência enorme, que você não consegue matar com dano, sabe, cara, é, essa carta aqui é muito legal, outra coisa, decks, né, que a galera, é, usa cemitério, e aí, pô, não adianta você matar um bicho, que o bicho volta do cemitério, esse terreno aqui, pra mim, é um dos terrenos que vai ver muito jogo, né, ah, tanto que é uma carta em comum, que tá aí 15 reais, né, é, mas eu acho um terreno muito bom, pra colocar em qualquer deck, então, por incrível que pareça, um terreno em comum, de 15 reais, tá no meu top 2, das minhas cartas favoritas, dessa coleção, e, o top 1, cara, não tinha como eu não colocar essa carta, né, essa carta aqui, eu acho que é uma das cartas mais caras da coleção, é, tá 175 reais, é, não acho que vale a pena comprar essa carta, assim, pra ser muito honesto, né, pô, se você vai pagar 175 reais no Everybody Lives, mano, eu, parcela um commander em 3, 4 vezes de 175 reais, eu compro o commander todo, tá ligado, pô, é isso, mano, é isso, mas, essa, esse vídeo não é um vídeo sobre, as melhores cartas, os melhores custo-benefícios de Doctor Who, não, não é um vídeo sobre isso, é um vídeo falando sobre as minhas cartas favoritas, e cartas que eu pegaria, pra minha coleção, pra minha pool, é óbvio que eu não vou pegar nesse valor, talvez, numa troca, pô, sei lá, estou de bobeira lá, jogando na Epic, qualquer dia desses, peço um boosterzinho, abro um booster de Doctor Who, vem o Everybody Lives, cara, vai pro meu, cara, vai pro meu, pra minha pool de commander, eu não, não trocaria, não venderia essa carta, ela é uma instantânea, de custo 2, que diz que todas as criaturas ganham, é, Hexproof, né, proteção, é, indestrutível até o final do turno, os jogadores ganham Hexproof, os jogadores não podem ganhar vida esse turno, e não podem perder, ou vencer o jogo esse turno, cara, é basicamente, é, eu ouvi alguém falando, eu não lembro agora se foi o Elba, se foi o Tio Vini, mas é um time walk, né, é um time walk no Magic, é uma carta muito antiga, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, é uma das, das primeiras, as power nine, aquelas cartas mais poderosas lá, que você paga 2 e joga um turno extra, é basicamente isso, mano, é jogar 2, paga 2 e joga um turno extra, mas não necessariamente, você tá jogando o seu turno, vai pagar 2, eu vou jogar um turno extra, não, é, cara, está chegando no endgame, né, ou alguém vai fazer um combo, ou alguém vai, 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 cara, vai, vai ganhar o jogo atacando com os bichos, ou alguém vai destruir todas as criaturas, e você ganharia na volta, e não vai conseguir ganhar, porque vai perder todos os bichos, cara, essa carta aqui, ela é, ela é, tipo, comparável, né, a uma proteção de tefere, por exemplo, a coisas assim, tipo assim, você consegue conjurar, e mano, é, segurar, segurar o jogo, ou, 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 ou dar um, apertar um botão de emergência, e ganhar um turno a mais, é isso, basicamente isso, possivelmente, né, ganhar um turno a mais, obviamente, se ainda tiver mais um ou dois jogadores que jogam antes de você, depois que se dá essa mágica, você ainda corre o risco de perder antes do, do turno chegar, antes do jogo chegar em você, né, mas, é pra mim, a melhor carta dessa coleção, assim, a melhor carta nova, é uma carta versátil, ela pode jogar em qualquer deck branco, deck de controle, deck de criatura, deck, mid-range, deck de combo, mano, essa carta pode jogar em qualquer deck, é, e eu achei ela incrível, tá, agora eu vou lançar um desafio pra vocês, beleza, né, eu quero saber, top 3, galera, top, eu, eu sou safado, é, eu sou safado, mano, eu, eu, eu lancei um top 10 com mais de 10 cartas aqui, e agora eu quero um top 3 de vocês, só com 3 cartas, não vale botar mais de 10, eu quero, vocês tem que ser melhor do que eu, as 3 cartas favoritas da coleção de Doctor Who de vocês, deixa nos comentários, quero dar uma analisada, ver se dá match com as cartas que eu escolhi, ou se elas estão dentro das cartas que eu, é, tive que cortar, né, dentre as outras, mais, eu, tem mais outras 10, mais de 10 cartas que eu tinha separado, mas acabei cortando, porque senão ia ficar muita carta, e aí seria desnecessário, mas deixa nos comentários, se forem cartas que não estão na minha lista, deixa, por quê? deixa a sua justificativa, por que que vocês gostaram, é, dessas outras cartas que eu não citei, beleza? E não esqueçam de dar o likezinho no canal, tem muita gente que vê o vídeo até o final, e não deixa like, não esqueçam de se inscrever no canal, tem muita gente aí assistindo, e não tá se inscrevendo, galera, objetivo do ano, é bater 20 mil inscritos, então se você já é inscrito no canal, compartilha esse vídeo, com seu grupo, com seus amigos, amigas aí, que curtem match, que curtem comanda, que curtem Doctor Who, compartilha com essa galera, pede pra eles se inscreverem, pede essa moral pra galera lá, e se você tá assistindo aí até agora, e não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí pra dar essa moral, vamos bater esses 20 mil até o final do ano, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui, até o final, um grande beijo no coração, e até a próxima, valeu!